Salve Maria, hoje é segunda-feira da sexta semana do Tempo Comum e eu quero lhe convidar para fazer uma meditação a respeito do Evangelho de hoje. No Evangelho, os fariseus colocam o Nosso Senhor Jesus Cristo à prova e pedem a ele um sinal. Ora, a vontade de Deus era que os fariseus crescem em Nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso eles não faziam. E por isso eles pediam um sinal para poder crer nele. Ora, muitas vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus em relação a nós, sabemos claramente. Ele nos fala no fundo do nosso coração, mas como nós não estamos querendo saber de fazer a vontade dele, nós pedimos sinais. Temos que tomar cuidado com isso. Muitas vezes os sinais já foram dados. Deus já falou na nossa alma a respeito da sua vontade e nós não queremos praticá-la. Por isso o Evangelho de hoje, só com esse trecho, já nos inspira um pedido. Termos um desejo constante de fazer a vontade de Deus, estarmos atentos à vontade dele e não estarmos pedindo sinais para fazer essa vontade. Se ele quiser, ele dá e nós aceitamos. Caso contrário, há uma mínima manifestação da vontade dele, nós já seguimos os seus desejos. Que Deus abençoe a todos. Salve Maria! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Comente e compartilhe com seus amigos e socioambordialismos. Comente e compartilhe com seus amigos e Legenda Adriana Zanotto